O Atamor, o Atamor, que é aquele grupo de voluntários de Aracetatuba, que sempre marca presença aqui no Benahora, eles estão sempre aqui, porque fazem coisas boas. Vai levar para a folia as crianças que estão em tratamento contra o câncer. Ó, já estão dançando aqui com a Minnie, com o Mickey. Ah, que lindo, gente. E eles vão precisar, vem cá, vem cá, da sua mão, é, da mãozinha sua. A Vivi Santos está ao vivo lá no Centro de Tratamento Oncológico da Santa Casa de Aracetatuba. E ela vai explicar para a gente, para você que está assistindo, como é que você pode ajudar. Vivi, eu vou te chamar assim, ó, dançando, ritmo de carnaval. Vamos lá, Vivi, bom dia. Ai, bom dia, Nantes, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o clima de folia, clima de festa, clima de alegria, de solidariedade e também de muito amor, porque eu estou aqui com essa galera aqui, que é do grupo Atamor. E o Ícaro vai falar melhor sobre esse assunto, gente, porque ele é um dos coordenadores do Atamor e vai falar de como que a gente pode ajudar, né, nessa festa, o carnaval do CTO aqui de Aracetuba. Como que a gente pode ajudar, Ícaro? Oi, gente, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Bom, como vocês podem ver, o Atamor está em clima de carnaval. E nós estamos muito felizes, porque nessa época a gente pode extravasar com muitas fantasias e levar em forma de cor e animação muita alegria para os nossos pacientes que estão lutando contra o câncer e também estão fazendo os tratamentos e procedimentos na hemodiálise e diálise de Aracetuba. Você que está nos assistindo pode ajudar contribuindo de forma direta, doando desde bolos, sucos não cítricos, pães de formas, salgadinhos de padaria, enfim. Nós vamos estar fazendo um baile de carnaval amanhã, quinta-feira, sexta-feira de manhã e no sábado lá na hemodiálise e na diálise aqui de Aracetuba. E qual que é o endereço que o pessoal pode trazer as coisas, as doações? O nosso ponto de entrega aqui em Aracetuba, vocês estão lá, anota aí, hein, gente? É na Odonto Clinic, que fica na rua Floriano Peixoto, número 322. Vou repetir, Floriano Peixoto, número 322. Só deixa lá, horário comercial. E essa festa vai começar a que horas, Ícaro? Gente, a festa, o baile de carnaval do Otamor aqui no Centro de Tratamento Oncológico de Aracetuba está previsto para começar amanhã, quinta-feira, às 15 horas, no período da tarde. Na sexta-feira de manhã, que aí vai ser uma festa mais especial ainda, porque vai ter as crianças que fazem tratamento do câncer aqui de Aracetuba. Então, assim, chamamos todos os pacientes, vão vir crianças de todas as cidades, né, que a Santa Casa e o CTO atendem, para vir aqui especialmente curtir o carnaval do Otamor, no CTO. E o Otamor já faz esse trabalho bem bacana, né, sempre ajudando o pessoal do CTO. Me fala um pouquinho desse trabalho, já são dois anos, né? Sim, já são dois anos e alguns meses e eu quero até agradecer vocês, né, do SBT, o Carlos Hernandes, o pessoal da produção, que sempre nos dá a honra de receber a equipe de reportagem, porque o Otamor faz um trabalho muito sério, desde levarmos subsídio aos nossos pacientes por meio de lanches, né, fortalecendo o dia a dia da quimioterapia, radioterapia, mas também levamos muita fé, muita emoção por meio de músicas, nós fazemos doações de prótese de mama, nós arrecadamos cabelo para fazer perucas e darmos para as mulheres que estão passando pela quimioterapia e, consequentemente, perdem os cabelos. Então, assim, nós fazemos tudo o que você imaginar em relação à quimioterapia, radioterapia, luta contra o câncer, o Otamor faz e contribui com a vida dos pacientes aqui do CTO de Aracatuba. E precisa sempre contar com a colaboração das pessoas, né, Ícaro? E olha, Hernandes, aqui tem de tudo, tem a Minnie, o Mickey, tem uma fada ali, ó, e eu estou aqui com o Elvis, acabei de conversar com o Elvis, e é nesse clima de alegria que a gente termina e pedindo para o pessoal de casa sempre ajudar aí, o Otamor e ajudar todas essas pessoas que estão precisando, tá bom? Um beijo para todo mundo. Valeu, beijo para você, eu abri alas que eu quero passar. Não é carnaval, gente, tá chegando. Começa sexta-feira o carnaval. Bom, olha lá a turminha dançando na tela, que gostoso, que gostoso. Bom, deixa eu falar aqui para vocês o ponto de arrecadação. Tá lá, ó, Floriano Peixoto 322 Aracatuba. Então, se você quer participar, Carlos Hernandes, eu quero participar porque eu gosto, adoro ajudar. Corre lá, corre lá, ajuda. Esse íquero é fantástico, ele é fantástico, gente. Faz esse trabalho no Otamor e é um trabalho maravilhoso.